oi gente oi opa oi gente William fala pra essa galera o que vai rolar hoje hoje vai rolar Claude Bay e Rafael. Vamos lá Não quero mais ficar pensando em você, eu tenho muito medo, medo de sofrer você me olha de um jeito que eu passo mal tô viajando a horas e só fotografia a noite tá passando, amanhecendo o dia por isso tô dizendo isso não vai rolar tô te lembrando tanto, você nem imagina já comecei a te escrever em meus versos e rimas por isso eu tô caindo fora antes de apaixonar se eu me entregar, eu vou chorar depois há muito tempo eu não me apego a um novo amor o envolvimento vem com o tempo e o tempo pode machucar se eu me entregar, eu vou morrer de amor eu me imagino te perdendo amanhã ou depois sei muito bem ou quando dói o amor pode acabar é melhor pra nós dois tô te lembrando tanto, você nem imagina já comecei a te escrever em meus versos e rimas por isso eu tô caindo fora antes de apaixonar se eu me entregar, eu vou chorar depois há muito tempo eu não me apego a um novo amor o envolvimento vem com o tempo e o tempo pode machucar se eu me entregar, eu vou morrer de amor eu me imagino te perdendo amanhã ou depois sei muito bem ou quando dói o amor pode acabar se eu me entregar, eu vou chorar depois há muito tempo eu não me apego a um novo amor o envolvimento vem com o tempo e o tempo pode machucar se eu me entregar, eu vou morrer de amor eu me imagino te perdendo amanhã ou depois sei muito bem ou quando dói o amor pode acabar é melhor pra nós dois é melhor pra nós dois é isso aí galera, pra quem gostou tem o nosso facebook.com.br William Andressa tem o nosso twitter também, William Andressa hoje rolou até tweetcam nesse vídeo é, rolou o tweetcam hoje na gravação do nosso vídeo a gente botou o tweetcam pra galera acompanhar a gravação o que você tá falando aí Léo? o próximo vai rolar, o próximo vídeo também vai rolar o Léo a gente vai começar a fazer mais tweetcam agora e continue compartilhando mais os vídeos acompanhando a gente e compartilha gente, isso aí tá ajudando muito a gente a crescer aí no facebook visualização no youtube tá crescendo muito graças a compartilhar é, graças ao apoio da galera aí então valeu, até o próximo vídeo valeu quem gostou valeu gente valeu haha e aí e aí e aí e aí e aí